Na verdade, na verdade, vos digo, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca. Muitas das vezes a gente pensamos que a vitória não vai chegar, a vitória nós não vamos alcançar. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós começamos a se engagar com Deus, a se reformar, dizendo, Senhor, eu oro, eu te busco, eu faço aquilo que o Senhor me mandou eu fazer e eu ordenou eu fazer, só que eu não estou vendo o resultado. Muitas das vezes nós não vemos o resultado, querido, é porque o Senhor está trabalhando no silêncio, através das nossas vidas. Se você estiver no prumo, se você estiver na vontade do Senhor, se você estiver nas bênçãos do Senhor, o Senhor vai te honrar, não importa se está demorando em dias, não importa se está demorando em meses, não importa se está demorando em anos e anos e você não vê o milagre. Só que quando você olha para Cristo e não deixa de olhar para Ele em qualquer momento da sua vida, é porque Ele está testando a sua perseverança, é porque Ele quer saber até onde você consegue ir. Jesus está indo, o cego está clamando e Jesus não quer saber de nada, só que Jesus vai ver a fé do homem do Senhor. A Bíblia diz que Jesus está em Jericó, saindo de Jericó, para Cafarnaum, Jesus está no período de fazer milagres e maravilhas. Há uma multidão cercando Jesus e atrás dEle, na retaguarda dEle, aos discípulos dEle, os dozes apóstolos que o Senhor escolheu. A Bíblia diz que quando eles estavam passando o cego de Jericó, naquele canto onde ele acostumava ficar, perdido em esmola, perdido dinheiro para a necessidade do uso dele, eu não sei o porquê. A Bíblia diz que quando eles estão andando, aí ele ouve que estão chamando o nome de Jesus, o Nazareno, e ele precisa de um milagre. Só que o milagre que ele precisa é espiritual, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. O milagre que ele estava precisando é de corpo, alma e espírito. E eu quero que você preste muita atenção nessa palavra. Quando eles estão andando e ele escuta, ouve falar de Jesus, ele vai dizer, agora que o meu milagre vai chegar. Já faz tanto tempo que eu estou aqui mendigando, pedindo dinheiro. Eu sei que há motivo do que eu preciso. Eu não preciso de dinheiro, eu não preciso de fama. Faz tempo que eu estou mendigando, olha pra cá. Ele diz agora e confirma no seu coração, o que eu estava precisando era isso. Era que Jesus, o Nazareno, tinha que passar por aqui. E quando ele escuta, chama a voz de Jesus, ele diz, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus está andando, a multidão está dizendo, cala-te. Os discípulos começam a dizer, tu está falando o quê? O mestre não pode fazer isso agora. Nós somos escolhidos, nós que estamos aqui com ele. E o cego vai começar a dizer, já que estão me afrontando, e eu quero meu milagre, eu vou começar a gritar mais alto. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai olhar pra fé daquele homem e vai dizer, muitos podem rejeitar ele pela condição que ele está agora. Mas eu nunca vou olhar para um pobre pecador e dizer, tu não presta pra nada, tu não vai conseguir nada, porque ele é o mestre. Ele é o dono da vida, ele é o dono que mata, ele é o dono que dá vida. Ele é o dono que faz prosperar, ele é o dono que abate, ele é o dono que faz todas as coisas. Quando você está focado em Jesus, meu querido, pode até demorar, mas a palavra dele é uma só. A Bíblia diz, a minha Bíblia está escrita e a boa está também, que Jesus, se ele dá uma palavra para o coxo andar, o coxo vai andar. A Bíblia diz que se ele mandar o cego enxergar, o cego vai enxergar. A Bíblia diz que um leproso chegar até ele, se ele reabrender aquela lepra, a lepra vai embora. Ele é o dono da tua vida, ele é o dono da vida. Maravilha, Jesus! Eu quero te dizer uma coisa, eu vou toda a vida. Glória a Deus! Se você estiver juntamente com os propósitos do cego, e não abandonar pelos momentos que você ainda vai passar, o Senhor vai te honrar nessa terra, mesmo que o homem que a terra está dizendo ela não presta, ele não vai a lugar nenhum, só que quem está conduzindo a tua vida é o general de guerra. Eu costumo dizer que esse general de guerra é o nosso Deus, e que nunca perdemos a batalha, nem ganhamos perdemos. E olha pra cá, quando o cego enxergar, o cego está clamando ali, Jesus vai parar agora e diz, não manda chamar ele, quando o Jesus está mandando chamar ele, eu abro o parêntese aqui. Quando você persevera em Cristo Jesus, em meio a dor, em meio a dificuldade, em meio as provações que você está passando, e não para, olha pra cá, e não para de clamar pedindo o milagre a Deus, o milagre vai chegar na tua vida. E o Deus é o parêntese aqui, o milagre que você precisa na sua vida. Antes de você receber, você vai ter que tratar e reconhecer. O cego enxergar agora está reconhecendo que ele não precisa mais de dinheiro. Quando você reconhece que Deus precisa te tratar, o Senhor vem te tratar, o Senhor vem te matar, aleluia. O Senhor vem te pegar pelas mãos e diz, agora você não vai precisar, ah meu Deus, agora você não vai mais precisar de dinheiro. Agora você não vai precisar mais da migalha dos fariseus, das migalhas do povo daí. Agora você vai andar com a minha paz e vai ter o que precisa. Olha pra cá, o que você precisa não é de dinheiro, não é de casa, não é de carro, não é ser reconhecido pelos homens. O que você precisa e o que eu preciso é ser tratado todos os dias perante ao Senhor. Aleluia a Deus! Glória a Deus! O que nós precisamos é se deixar ser tratado pela mão do alemão. Aleluia! A Bíblia diz que os discípulos agora quase nesse instante estavam dizendo, cala-te, fica calado, repreendendo um cego. Agora vai dizer, ele tem de bom ânimo, ele está te chamando, ele quer te colar. Tem pessoas que querem atrapalhar nossos caminhos e atrapalhar nossa trajetória com Deus. Só que os mesmos que querem tirar nós do caminho, Deus vai dizer, vai chamar e vai dizer, a honra era pra tu. Mas já que tu virou soberba, a honra vai ser pra ele, porque ele está há muito tempo esperando por isso. Olha pra cá, tem pessoas que Deus quer abençoar. Mas fica tão soberbo e tão soberbo que ele acaba dizendo, é, Deus me escolheu, é, Deus só quer eu. Não, não, nós temos que parar disso. A gente tem que saber que todos nós somos iguais. A gente tem que saber que mesmo um estando num patamar maior que o outro, todos nós estamos à falha. Todos nós estamos ao erro, todos nós precisamos do mesmo Deus, todos nós precisamos da mesma graça. Tem pessoas que é diferente, tem pessoas que Deus usa com misericórdia, levanta com misericórdia e ele acaba se esquecendo de quem puxou. Aleluia! Ele acaba se esquecendo do quem o libertou, o quem salvou, o quem purificou. Glória a Deus! Tem pessoas que pensam diferente, nós já somos escolhidos, nós já fomos purificados, nós já fomos batizados no Pai, o Filho do Espírito Santo. Aí ele deixa soberbê entrar, ele não olha pra dor do irmão, só porque Deus aleatou ele, só porque Deus. E tem, porém, eu estava estudando a Bíblia hoje em casa e a Bíblia me fez muitos relatos que os reciclos se perturbavam entre si. Chega um dia que os discípulos, vai dizer, eu conheci Jesus assim. Aí o outro vai dizer, não, o meu milagre foi maior, eu estava com o meu irmão Pedro e nós estávamos... E ele começa a dizer muitas coisas que não tinham nada a ver. Aí a Bíblia diz que o diabo estava no meio. E quando o diabo está no meio é porque alguém está dando brecha. Não tem como Satanás entrar se você não dá brecha. Não tem como Satanás entrar se você vir aqui e abrir a porta. Porque se ele ver a porta arreganhada, ele não quer saber de nada. Mesmo assim, se ele ver a porta fechada, ele também vai arrombar. Só que eu digo uma coisa pra você, a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e não na carne. A Bíblia diz que nós temos que andar vigilante, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Muitas das vezes tem pessoas que crescem tão alto, mas tão alto, que ele está se esquecendo de quem nos chamou, de quem nos libertou, de quem nos trouxe até aqui. Aí tem pessoas que pensam que só porque tem casa, só porque tem riqueza, só porque tem bem e o outro não sabe ler, só porque prega bem e o outro não tem nem estudo. Não, as pessoas pensam errado. Os discípulos que estavam falando, eles disseram, não, eu estava lá no barco com o meu irmão e ele nos chamou para ser pescador, não, mas que peixe, diabo. Aí o outro vai falar, não, eu tive um encontro desse jeito. É ali que Satanás entra, é quando um está dizendo, eu sou maior. Não, o outro diz, eu sou maior. Nós todos somos iguais. Nós todos somos a imagem e semelhança de Deus. Mas só tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que começam até indo pela lei do Senhor. Mas tem pessoas que param, saem do caminho do Senhor e entram para o coração dela. Ela começa a fazer a vontade dela. Se esquece da pessoa. Isso dói na gente. Tem pessoas que deixam o caminho por nós. Tem pessoas que estavam ali sorrindo por nós. Tem pessoas que estavam ali se alegrando por nós. Aí Deus passa a abençoar ele e ele se esquece de compartilhar com o irmão. Ele se esquece de abençoar até o irmão. Porque tem pessoas que até tem comissão, não estou dizendo financeiramente bem. Mas eu estou dizendo o Espírito mal. Aí Deus vai dizer, ei, aquilo que eu tenho de graça, dá de graça aos outros. Aquilo que tem recebido de graça, dá de graça àqueles que precisam. Eu recebi de graça a paz do Senhor. Eu quero deliberar agora a paz do Senhor para você. A paz do Senhor diz que nós temos que dar o que nós temos. O que é que você tem aí, irmão Pai? Eu tenho uma paz. Então, aquele que não tem a paz, eu vou passando no meio da rua. Eu tenho que dizer a paz do Senhor, como é que está? Tem pessoas que quando viram crentes, quando viram soberanos, vou dizer assim. Eles se esquecem das pessoas que estão precisando de Deus. A Bíblia também afirma que íntia a toda criatura e prega o meu. É o Rogério. Glória a Deus a Deus. Aleluia a Deus. Vou falar, Jesus. Aí a Bíblia diz que quando ele chega até os pés do Senhor, o Senhor diz, o que queres que eu te faça? É quando você está me acelerando, me dando, Jesus me acorde. Jesus, eu sou falho, eu não sou nada. Mas tem pessoas que crescem e se esquecem até de orar quando vai dormir. Se esquecem até de orar quando você, meu Deus do céu. Se esquecem até de orar quando se acorda. Tem pessoas que antes de ser levantada, orava, jejuava, buscava. A soberba entrou. A soberba entrou. É aí que nós temos que tomar cuidado. É que quando nós sermos abençoados pelo abençoador, nós tanto pedir obrigado, abençoador, como a gente vigiar. Porque tem muitas das vezes que até Deus quer nos abençoar, como o pastor falou. Mas muitas das vezes pelo aquilo que nós ganhou. Nós se esquecemos do abençoador, nós se esquecemos de amigo, nós se esquecemos de jovem, da passão pela prova e diz, Eu não estou nem aí, eu já ganhei minha bênção, só que não é assim. O mesmo Deus que dá é o mesmo Deus que me tira. O mesmo Deus que abre porta é o mesmo que fecha a porta. O mesmo Deus que bota lá em cima é o mesmo Deus que diz, ah, passou no limite, não quer mais me avesecer. Ele vai lá para o último canto. Aí Deus diz, o que queres que eu te faça? Jesus diz, o que queres que eu te faça? O cego vai dizer que eu tenho vista, que eu tenho visão, eu sou cego. Jesus não sabia ou não sabia que aquele homem estava ali já dedicando, faz tempo sabia. Era portanto que até ele ia passar para aquele canto. Era até portanto que Jesus disse, não, vamos por aqui, a gente vai por aqui. Porque ele já sabia que tinha uma pessoa, ele já escutou aquele ditado que ele deixou a 99 para ir atrás da perdida. Tem pessoas que não entendem o que trabalhar de Deus. Senhor, mas eu estou tanto tempo aqui, o irmão que chegou agora está sendo abençoado, você não sabe das lutas. Verdade, Jesus. Ninguém sabe das dores. Ninguém não sabe do processo que ele caminhou. Então, pelo amor de Deus, eu não vou dizer que com soberba, porque se eu tivesse soberba, o Senhor já tinha me matado, já faz tempo nesse altar. Vou dizer com toda sinceridade, quando você vê o irmão do seu lado sendo abençoado, sorri com ele, abrace ele, porque vai chegar o momento que é tudo que vai ser abençoado. Ele vai dizer, irmão, eu não te disse, aquele dia foi eu, o Getú. Aleluia. Tem pessoas que abençoaram, mas já sabem que quem o abençoou, ele é capaz de ir lá e tirar. Mas tem pessoas que sabem que não é pelo medo, não é pelo querer dele, mas é pela vontade de Deus. Quando ele perde a visão, o Senhor olha para ele e diz, em nome de Deus, a tua fé te salvou. Eu te pergunto nessa noite, tu quer milagre, quer, tem fé, tem? Está na posição? Está buscando a Deus? Quer isso, Wagner? Agora tu está escandalizando tua mão. Porque quem quer bênção corre atrás, quem quer bênção se uniria. Quem quer bênção não dispensa a bênção, ele corre atrás. Não se esqueça de dizer sobre a passagem de Jacó, a qual era um mentiroso, a qual era, permita-me dizer, um sem-vergônico. E agora ele passa a ser uma nação, Israel, que é isso? É porque ele foi perseverante, é porque ele teve fé, é porque ele agora está indo para o vale de Jacó, que está dizendo hoje a minha vida muda. E é quando você quer mudar de dentro para fora. Quer mudar sua vida? Quero. Perca tempo não. Fale-me, a verdade que tu está pregando aí, é verdade, está doendo, está mexendo comigo. Eu sinto até vontade, porque eu sei que Deus tem muitas coisas para mim. O que é que você não tem, irmão? Não tem uma força, então tire as... Se rasga perante a Deus, Deus vai te ajudar. Muitas das vezes, eu vou te dizer, eu vou contar a experiência, muitas das vezes eu pensava que eu era o mais desprezado, muitas das vezes eu pensava que eu era o mais rejeitado, o mais humilhado, só que não. É processos da vida que a gente vai ter que passar. Vai dizer isso, teu Deus, Jesus. Mesmo a gente dizer, não, não quer, mas vai ter que passar. Glória a Deus. Eu nunca vi de Gênesis até Apocalipse o Senhor da bênção para qualquer um, de qualquer jeito. A Bíblia vem dizer que teve o preparamento, teve a perseverança, teve a fé, teve a humildade de reconhecer. A Bíblia diz que Deus abençoa dez homens, só um volta aos homens e vai. Chegou um e diz, mestre, muito obrigado, o Senhor me abençoou. Só que tem muito soberba que se esquece do abençoador. Só que tem pessoas que só querem ser abençoado, não querem abençoar os outros. Só que tem pessoas que só querem ser abençoado e querem se esquecer do abençoador. E não é assim, não. A gente tem que entender que Deus quer o melhor para nós. A gente tem que entender o que você está passando na sua casa. Deus não quer te ver assim, não, não quer não. Mas só que você muitas das vezes fica se perguntando a Deus, eu estou na bênção, eu jejum, eu não se consagro. Eu olho, eu glorifico, eu sou mulher de oração, eu sou homem de oração. E o porquê que está acontecendo isso comigo? Isso é processo. Isso é vale de Deus. Esse deserto não é para te matar não, meu filho, olha para cá. Esse deserto aí é Deus te preparando. E eu costumo dizer, quando eu estava pregando ali na dominada igreja, eu estava dizendo que Deus não deu o que José ia passar, não. Deus, Ele revela a promessa que Ele tem para a sua vida. Mas em nenhum momento o Senhor vai revelar os processos que você tem que passar. Porque vamos dar a minha sempre, vamos conjecturar e me permita. Deus vai chamar cada um de nós e lhe disse assim, vou usar meu nome. Magne, tenha que as bênçãos, olha quem tu tem. Eu vou regalá-lo e vou dizer, o Senhor tem tudo isso para mim. Mas também tem os processos, quando eu vou olhar para o processo, eu vou dizer, até que eu quero a bênção, mas o processo eu não vou passar. É porque muitas das vezes a gente, ser humano, não entende que a gente vai ter que passar pelo processo, vai ter que ser passado a casca do alho, vai ter que ser tratado pelo Senhor, para o Senhor da bênção. E olha para cá, Deus não dá algo na mão dele, na mão de qualquer um, não, meu filho. Deus não dá algo na mão de menino, não. Deus não dá algo na mão de aqueles que estão todos desconcertados, não. Deus dá para aqueles que querem a salvação. Deus dá para aqueles que querem verdadeiramente. Eu falo, mas eu vou te falar uma coisa aqui. É normal a gente passar por alguém e dizer, vou desistir. É normal a gente passar por alguém e dizer, eu vou desistir. Quero mais não. Não quero pregar, não quero movar, não quero sentar no banco, porque hoje eu não quero escutar. Só que é no momento da fraqueza que você tem que clavar lá no fundo do poço. É nessas horas que a gente tem que reconhecer que a gente tem um Pai, e é um Pai que nos ama, é um Pai que tem carinho por nós, é um Pai que mesmo que você estava pregando o Evangelho, mesmo que você todo dia indo para a casa da igreja, deixou o abençoador, deixou de ir para a igreja, ele ficava só em casa, mas você retornou à casa do Pai. Como filho pra hoje. É quando nós entendemos. Quando você entende, você vai além. Ele está cá pensando pelo que eu ia se desistir. Se você pensar quantas aquelas do jovem pregador como eu passo, você pode até dizer, é fácil. Passa só uns valesinhos. É provas. É provas que eu e você vão ter que passar. É um preparamento que eu vou dizer, como na outra pregação eu estava dizendo aqui, você olha para o exército brasileiro, e você vê que nem o jovem, quando vai ser chamado, o recusa, porque não pode recusar. Já está listado no exército. Já foi escrito o nome dele lá e não pode apagar. Do mesmo jeito é em você, se Deus te escolheu, se Deus te chamou, o que é que você está fazendo? Se escondendo de Deus, querendo desistir, olha para cá. Quem te chamou foi Deus, quem te escolheu foi Deus. Quando ele te ungiu, ele não ungiu cabeça errada. Quando ele te encontrou naquela vida que você estava, é porque ele disse, eu vou mudar a tua história. Só quem conhece o processo, só quem passou pelo processo, sabe a dor de que é o processo. Eu não vou nem falar aqui, pedir para levantar a mão quem estava passando pelo deserto, quando Deus chamou, porque nós todos vamos passar. É necessário. Escuta, é necessário. Jesus deu para o mundo, deu a vida, foi chamado de endemoniado, foi cuspido na cara, foi chicoteado, foi rejeitado por aqueles que estavam perante ele, até contando que um traiu, o outro disse que não ia trair, mas traiu, também se arrependeu. O que vale é o arrependimento. Deus não quer saber o que você fez, deixou de fazer. Deus quer saber o que você está fazendo agora. Deus quer saber o que você está planejando e fazer. Deus quer saber se você quer continuar ou desistir. Olha para cá, o amanhã só pertence a Deus. Deus já sabe o nosso dia de amanhã. Eu costumo dizer, todos os cultos que eu vou pregar, a gente não sabe nem um dia, nem a hora que o papai vai voltar. Eu te peço a coisa, pelo amor de Deus, te prepara. Glória a Deus. Te prepara. Deus quer te abençoar. Deus quer te entregar algum livro nas tuas mãos que tu nem imagina que é. Você já imaginou, já parou para pensar os projetos, os planos de Deus para a tua vida. Por que aquilo chegou aí? É porque tu não está aceitando o vale. É porque tu não está aceitando os desertos. Ah, eu estava no mundo, eu tinha tudo, passei e está com Jesus. Perdi emprego, perdi dinheiro, perdi moto, perdi carro. Ei, olha para cá. Deus não quer o teu carro, Deus não quer saber de carro. Deus quer saber da tua vida. Glória a Deus. A tua vida, a tua alma. É isso que a gente quer. Muitas vezes a gente está tão preocupado com nossos filhos, com o nosso... Já ia falar besteira. Muitas das vezes a gente fica preocupado com tanta coisa, aí é pessoas se preocupando com o marido, é pessoas se preocupando com a mulher, e olha para cá, eu não estou dizendo que você tem que rejeitar, deixar de lado, mas a melhor coisa é entrar dentro do quarto, fechar a porta e falar com o Pai. Se você entendesse o que Deus... Eu não sei que tem gente entender, mas eu vou falar. Se você entendesse o que Deus está querendo falar contigo nessa noite, eu se levantava em meus escombros, eu se levantava no meio do deserto, eu se levantava no meio dessa provação e dizia assim, Senhor, eu estou contigo nessa peleja, porque eu sei que quem te chamou foi o dono da guerra. Glória a Deus! Quem te chamou se responsabiliza. Quem te chamou, no meio dessa guerra que tu está passando, no começo ele prometeu para você que ia te levar a campos maiores, você não imagina. Quando ele te escolheu, ele disse, eu vou segurar nas tuas mãos, senão eu vou soltar. Aí no meio da guerra você diz, cadê Jesus? Cadê aquele que me escolheu? Ele está bem pertinho de você. O que ele está querendo é mais uma focinha ali. O que ele está querendo é que você deixe tudo para viver com ele. Eu descobri nesses dias que Jesus, quando ele escolheu os doze discípulos, ele não escolheu quem estava deitado numa rede, ele não escolheu quem estava fazendo nada da vida, ele escolheu aqueles que estavam trabalhando, preocupados com o que comer, preocupados com o que investiu no ano novo, ele estava pegando as pessoas que estavam, era o culpado mesmo, era para ver se aqueles o amavam. Os discípulos agora deixam de pegar, deixam de pegar feixe, para pegar alma. Agora eles deixam de botar o pão de cada dia dentro de casa para viver com Deus, só que eu não estou dizendo que você tem que parar de deixar de viver com a sua família, o que eu tenho para falar para você é que você tem que se preocupar mais com o mundo espiritual do que as coisas carnais deste mundo. O que eu estou falando mesmo, a verdade que eu tenho para falar para você é que você não deve se preocupar com o que comer e com o que beber. O que importa é o espírito, o que importa é a alma, o que importa é para onde a nossa alma vai. Eu não sei, Wagner, nem eu não sei, mas uma coisa eu te digo, se você estiver perante a presença do Senhor, se você estiver buscando o Senhor, se você estiver se humilhando os pés do Senhor, Deus vai te mostrar o que você ainda vai viver. Aleluia a Deus! E Deus Ele não só mostra, mas como Ele faz se concretizar, porque a Bíblia diz que o nosso Deus não é homem que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. E é isso que vai acontecer. A Bíblia diz que quando o homem diz que eu tenho a vista, Jesus vai pegar na cabeça dele e vai dizer, perdoados estão os pecados. E quando Ele olha ali, Ele começa a se alegrar, estou tendo visão, posso ver todo mundo, eu posso ir contigo, Ele diz, siga-me, vem, serve em Jericó, Ele viu, o milagre que Ele, Ele presenteou o milagre dEle, presenteou as marcas que Deus fez lá, com outros leprosos, com outros que estavam passando necessidade, o importante que Deus quer na nossa vida é que nós estamos amando no barco. Eu vou falar isso porque Jesus, o Espírito Santo estava falando para mim, desde a hora que eu subi nessa alda, que Ele estava brandando no meu coração, que se você parar, a sua casa também vai parar, se você parar, o teu trabalho também vai parar, se você parar, as coisas vão começar, nasci e entortar, olha para cá, agora que está começando a dar tudo certo, mas tu quer parar por quê, irmão? Tu quer desistir por quê? Ele está doendo, tá? Ele está machucando, tá? Mas é Ele te tratando. Aleluia, irmão. Você é mais do que vencedor, irmão, de estar aqui. Você é mais do que, olha para cá, você é mais do que, você é manjoia rara nas mãos do Senhor, mas estão falando de mim, o que importa? Os discípulos também foi caluniado, os discípulos comendo pão, os fariseus dizendo, os teus discípulos comem pão, e não lavam as mãos, nós vamos ter que passar por provações, é pessoas dizendo, olha ela, já vai para a igreja, olha ele, já vai para a igreja, e nós dizendo, eu ouvo mesmo, eu prego mesmo, eu exalto ele mesmo, porque ele é dono da minha vida, foi ele que me chamou, muitas das vezes, eu não entendi, eu trabalhar de Deus para a minha vida, eu dizia, eu não vou deixar a minha língua, eu não vou deixar Deus a minha muda, acabei levando os caramba, acabei levando os caramba, dizendo, agora tu vai ter que andar de calça, agora tu vai ter que andar todo de palitozinho, agora tu vai ter que pregar, quer isso? o Senhor está me chamando para isso, mas sim, é porque a gente vai ter que ser envergonhado mesmo, portanto aquilo que nós fizemos, quando Jesus foi pregado naquela cruz, e sabe o que eu quero dizer agora? Sentir a vontade e vou falar, muitas das vezes, tem pessoas que é tão hipócrita, hipócrita, que ela está no caminho com Deus, está vendo as maravilhas de Deus, Deus já alquerou na vida dela, e ela deixa o barco, deixa tudo para trás, não vai viver as coisas da carne, aí eu costumo dizer que essas pessoas, parece aquelas pessoas que presentearam Jesus fazendo os milagres, viam o ensinamento de Jesus, mas não deixavam a palavra, ele está com o coração, parece essas pessoas que presentearam isso tudo, e no último dia da morte do Messias, estava dizendo, crucificam, 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 crucificam ele, sabe por que eu não vou abandonar meu barco, e tenho as duas dificuldades, o que eu estou passando agora, parece que eu não vou mais me empregar, parece que Deus se esqueceu de mim, é não, é Deus dizendo, eu quero ver tua perseverança, é porque eu quero ver se tu é como Jacó mesmo, é porque eu quero te formar numa nação, como Israel, está pensando em desistir? Corre para o joelho, vai para a intimidade, não é só que você vai ver o operário de Deus na tua vida, quando eu penso em deixar, quando eu penso em cair, quando eu penso em pecar, eu troco os meus joelhos e começo a falar com meu pai, e eu digo, pai, eu não estou aguentando mais, eu quero abandonar o altar, eu comecei agora, eu falo em nome de Eremias, eu sou um menino, eu não prego nada, eu quero que as pessoas pensam em mim, isso é que eu estou falando sério, eu vou falar com o papai, eu digo, eu vou abandonar, eu vou deixar o barco, eu não quero mais saber de nada, eu vou para isso, eu vou para aquilo, só que isso é o demônio falando para mim, que é para mim parar, que é para mim desistir, porque o real propósito de Deus, não é só abençoar a terra, é te levar para o céu, é te levar para as mações celestiais, Satanás está dando até um prato de mentira, para você que está dizendo, cai, se manda, se pode, pode fazer o que quiser com esse prato aí, se lambuça, faz qualquer coisa, está aí um prato, só tem pessoas que é fiel, como Mesaque, se atrague a vida negra, eu não vou trocar meu Deus, por um prato de mentira, porque lá no céu tem preparado um banquete para mim, o real propósito de Deus é te levar, me levar para os céus, está demorando, não sabe o dia que ele vai chegar, também não sei não, mas se ele prometeu, ele é fiel para cumprir, se ele disse, eu vou preparar a morada, vou deixar o meu espírito, eu vou preparar a morada, mas um dia eu virei, busque a minha noiva, você é a noite onde eu acordei, a pensão de Deus existir, se tu, vou falar Jesus, se tu parar, no meio do caminho, te amandoar, e dizer, não quero mais, Deus também não vai te deixar, a paz que você tem hoje, Deus não vai deixar você, você...